Alô, alô, molecão! Ah, moleque! Beleza, galera? Vou lhe dar uma pescada ali agora. Já começamos bem aqui, hein? A maré secou bastante. Você que não é inscrito, se inscreve no canal aí e ajuda a gente aí nesse canal aí, pra gente crescer também. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos ali fazer mais uma pesca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Aí mais um Ô molecão Pegou no alto a isca Aí mais um Mais um Men do que Jvens 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 Olha lá, olha lá, molecão! O molequezinho está piando, moleque! O molezinho está piando, moleque! O mulinete não buetou não, rapaz, o regato! Rapaz, bonito, hein! O mulinete começou a piar! Olha lá, ui! Rapaz, esse era bonito, hein! Rapaz, vai ter uma pancada bonita até agora, hein! Rapaz, lá foi bicho porra! Se me desse isso, pelo menos já estava bom, animava! É, pelo menos bateu! Aí fica fácil! De carona é melhor! Tchau! 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 Tchau!